Oi e é isso aí pessoal seja bem-vindos aqui ao canal Fute FIFA vamos aí pessoal fazer aqui o melhoria de TOTW que é o jogador de seleção da semana 81 mais lembrando que é repetível tá expira em 43 dias aí um pacote jogador da TOTW tá então antes disso pessoal vamos aí a loja parceira e do canal você precisa de coisas para dar aquela reforçada no seu time aqui aqui é a loja parceira o trade tá com os melhores preços de pões aí do mercado tá inclusive o próprio link recomenda ele tá e tem também um sistema inteligente anti-banco cobertura para todos os pedidos beleza então logo o primeiro link na adição deste vídeo voltando aqui vamos ver o que precisa aí pessoal para montar já deixei pré-montado aqui você precisa apenas de um overall de time 81 tá então como é que eu fiz lembrando que não precisa ser ouro raro pode ser o comum tá duas cartas de 80 de overall e nove caixinhas de 81 a gente não é isso que você vai utilizar 9 cartas de 81 duas cartas de 80 e fecha os 81 tá pedindo ali tá não precisa nem ser raro tá pode ser comum aí ouro tá mas eu tô usando aqui né vamos usar essa aqui estamos usando a cartinha do Cavani cartão Uruguai jogador do Uruguai vou mandar aqui também a carta do Nidica né cartão uruguai jogador francês eu vou mandar o pulo vez que já tinha uruguai jogador da Suécia estarei mandando aqui a carta do Iñaki Williams cartão uruguai jogador de Gana vamos mandar aqui também o Martinez cartão uruguai jogador da Argentina vamos mandar aqui o Muziala cartão uruguai jogador da Alemanha vamos mandar o Saint-Maximin cartão uruguai jogador francês vamos mandar aqui também o Loselso cartão uruguai jogador da Argentina vamos mandar aqui o Sangaré cartão uruguai jogador da aposta do Marfim aqui a gente vai estar mandando a carta do cartão uruguai jogador delorte né cartão uruguai jogador da Gélia e para fechar a carta do Hazard cartão uruguai jogador da Bélgica tá gente então é isso fechamos aqui tudo que tá pedindo lembrando que não precisa ser ouro raro pode ser o comum tá e lembrando que só seguir esse esse exemplo aqui aqui que eu tô fazendo são nove de 81 e duas cartas de 80 tá aí fecha os 81 ali beleza então vamos enviar esse DMA e ver se compensou né vamos ver se vê alguma coisa usável né melhoria TOTW 81 mais tá pronta aí vamos ver o que que veio de bom gente pode de jogador da TOTW né lembrando como eu falei ele é repetível tá você pode fazer quantas vezes você quiser lá então abrir esse pacote e ver o que que veio aí é só sejam todos bem-vindos obrigado aí pelo apoio valeu deixa aquele like para nos ajudar para fortalecer o canal inscrever também você que não é inscrito tá temos bastante PEC mas a gente vai deixar para sexta-feira tá porque aqui começa os TOTW legal mesmo é sexta-feira então tá aqui o pacote jogador lembrando que ele é da semana ele pode vir jogador da semana 1 até 26 tá a verdadeira loteria pode vir os piores aqui beleza então vamos lá pertei fui vamos ver o que que vem e nem telinha gente misericórdia tá oito dois de overall seleção da semana né isso aí tá bem que não é repetível né mas dá para gente utilizar para fazer outro DME beleza gente valeu até o próximo vídeo tamo junto e aí